Antes de abrir, olha essa massa, gente, super fofinha, tá? Essa massa vale a pena, pessoal, você tá mudando pra essa massa, pra massa econômica, tá bom? Ó, eita, olha só, gente, ó, fica, ó, tem recheio, tem salsicha, tem presunto, gente, vale a pena, você tá fazendo essa maravilha para o seu face venda, pessoal, olha que coisa linda de salgado que fica. Fala, pessoal, beleza? Bem que vem salgado, que delícia! Hoje eu vou estar trazendo pra você uma receitinha, gente, um modelinho show de bola aí, salsicha, queijo e presunto, um dos salgados, uma combinação que mais vende aí pelo Brasil inteiro aí, tá, pessoal? Um salgado aí gostoso, fácil de fazer para o seu face venda. Gente, eu já falei pra você, esse ano é o ano das portas abertas, profetiza isso na sua vida, que tudo vai dar certo, creia somente e Deus faz o resto, tá bom, pessoal? Então já vai curtindo, comentando, compartilhando, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, pessoal, o nosso canal aí, como ele deu uma caída que eu estava dodói, o YouTube não tá entregando alguns vídeos nossos, então ativa o sininho pra você receber todo o nosso conteúdo, e esse canal é pra você que pretende aí trabalhar com salgado, uma renda extra ou mesmo fazer aí o salgado pra família, tá bom, gente? Criei uma página do Facebook, o link vai estar aí, eu botei dicas também de forno, gente, também, vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá bom? E também o nosso grupo do Facebook, você que já tá fazendo o seu salgado, vai lá pro nosso grupo pra gente bater um papo, você postar o salgado que estão fazendo aí, tá bom? Tem dicas também, o pessoal lá interage com a gente, então vale a pena também, tá? Nossa página do Facebook, pessoal, vai vir muita coisa boa também pra vocês aí, modelagem, tudo direitinho pra vocês, tá bom? Sem mais demora, vamos pro vídeo? Vem que vem salgado, que delícia, hein? Vejo vocês lá, pessoal, tchau, tchau! Então, pessoal, estamos de volta aí, gente, já vamos dar início à nossa massa base aí, nossa massa padrão, ela serve pra salgados assados, pra pizza, gente, é uma massa muito boa, versátil, você pode estar fazendo aí pastelão frito aí com ela, bomba de queijo também, gente, dá pra fazer muita coisa, com essa massa base, essa massa padrão. Pessoal, eu sempre falo pra vocês, se caso alguém chamar, eu vou ter que dar uma paradinha e volto em seguida, tá bom? Porque aqui é meu fácil venda, tá? E vamos direto aí pra nossa massa, tá, pessoal? Vamos aqui, ó, hoje nós vamos estar fazendo meia massa, pessoal, então segue a receita, segue o passo a passo. Meia colher de sal, vai estar tudo em gramas pra vocês aí também, na descrição, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, três colheres de açúcar. Vamos estar botando, pessoal, uma colher de fermento, dá um total de um sachê daquele, tá bom? 250 ml de água. Ó, mexidinha aqui básica. Vamos estar entrando já, ó, 50 ml de óleo. Aqui é tudo ao vivo, pessoal, é tudo na hora, tá? Vamos estar botando aqui, gente, ó, meia colherzinha só, dá um total de 20 gramas, mais ou menos, um pouquinho só de margarina, bom? Vamos, gente, só o ovo que continua a mesma coisa, tá? É um ovo. Essa mistura aqui, pessoal, é pra meia, é... Meio quilo de trigo, tá? 500 gramas. Bom, gente, tá entrando aqui agora com a nossa farinha de trigo. Tá mexendo aqui até ela dar o ponto aqui na nossa vasilha. Quando eu não conseguir mais mexer ela aqui na vasilha, a gente vai pôr a mão na massa. Pessoal, muita gente fala sobre luva. Gente, já foi comprovado que a luva leva mais bactéria pra sua massa, ou pra o que você se propõe a fazer aí, pra sua receita, do que uma mão bem higienizada, tá? Por quê, gente? Você com a luva, você pega muita coisa, você vai no banheiro, você faz muita coisa, e você não tem como você lavar a mão, tá? E você não vai ficar tirando a luva e botando a luva toda hora, e também contamina a luva, entendeu? Então, a mão bem higienizada, pessoal, bem melhor do que você tá aí usando luva, tá? Aqui, ó, já acabei aqui, pessoal, já vou tirá-la aqui. Pessoal, essa massa, você não precisa estar sovando muito, como falo sempre pra vocês, tá? Pode sovar ela aí, ó, 3 minutos e meio a 4 minutinhos, tá? Que já é o suficiente. Vou dar um salto no vídeo, e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o ponto pra vocês, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, ó, terminando de dar o ponto nela, pessoal, ó, vocês podem ver, ó, ela não gruda mais, ó, você pode partir ela, vai fazendo assim, ó, é super rápido, gente. Dica da farinha, eu falo sempre pra vocês, farinha para pastel ou farinha premium, uma farinha de qualidade, ó, vou mostrar pra vocês, ó, como é que ela fica, tá? Vocês desculpem se às vezes a câmera escurecer, Bom, por isso que eu falo sempre aí, nosso celular não é um celular muito moderno, mas serve o propósito aí de estar ajudando vocês, tá bom? Futuramente, se papai abençoar, vou estar comprando outro. Gente, aqui, ó, já coloquei aqui minha farinha, vou estar fazendo o que eu faço sempre, pessoal, ó, botar no nosso saquinho de sempre aqui, ó, vou botar ela pra fermentar, e vou esperar ela dobrar de tamanho. Quando eu ocupar aqui essa parte vazia aqui, eu sei que a nossa massa tá boa pra trabalhar, e eu volto aí pra dar continuidade ao nosso vídeo, tá bom? Então, pessoal, estamos de volta aqui, gente, ó, voltei rapidinho pra mostrar aí, né, o que nós vamos fazer hoje de recheio. Pessoal, vamos misturar os recheios de salgado mais vendidos do mundo, que é salsicha, queijo e presunto. Pessoal, sempre ensino pra vocês o quê? 100% presunto, 50% queijo, tá? Então já vai separando aí, deixando reservado que esse salgado aqui, pessoal, vai ser uma maravilha, tá? Eu recomendo você estar fazendo aí pra você estar ganhando dinheiro no seu face verde. Então deixa separadinho, nossa massa tá fermentando, daqui a pouquinho a gente volta pra gente estar cortando, fazendo aí o preparo da nossa massa pra poder modelar essas maravilhas, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta, gente. Então, pessoal, estamos de volta aqui, gente, ó, como vocês podem ver, nossa massa já fermentou, tá? Porém, antes que não esqueçam que essa aqui é meia massa só, pessoal. O que a gente vai fazer, ó, vou botar um pouco de farinha aqui na bancada, gente, muitas pessoas pulam esse processo, gente, gente, esse processo é importante. O seu salgado não está murchando, gente, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai tirar aqui, tá? Como eu falo isso aí pra vocês, meu salgado de lanchonete, ele leva entre 85 e 90 gramas de massa. Aí, esse é o meu tamanho aí, padrão aí, dependendo do recheio. Esse salgado aqui, nós vamos estar cortando com 85 gramas, pessoal. Tá com o auxílio da minha balancinha aqui, ó. Já vou cortando, ó. Vou fazer isso aqui, gente, ó. Vou tirar a fermentação dela. Pessoal, por que que isso é importante, gente? Porque aqui, depois desse processo aqui, eu vou botar minha massa pra descansar de novo. E ela vai estar descansando aí 10 minutinhos só, pessoal. É 10 minutinhos só pra que eu possa estar modelando meus salgados, gente. Mas por que que você faz isso, Cleider? Ah, é porque eu não quero comer o salgado murcho. Vai ficar uma massa mais consistente, tá? Mais firme pra poder trabalhar. Se eu for trabalhar ela desse jeito, ó, vocês podem ver, ela vai rasgar toda. Tá bom? Assim, ó. Ela vai ficar uma massa firme e boa pra trabalhar, gente, ó. Aqui, ó. Se eu for fazer, ó, também, ela já tá toda fermentada, ó. Então, eu vou voltar ela pro estado natural dela, sem fermentação. Tá bom? Gente, como vocês sabem, eu faço 5 modelos de cada salgado. Vocês estão vendo aí. Eu já fiz já salgado pra mim. Eu só tô mesmo trazendo esse vídeo pra você. e complementando os salgados do meu face-venda, tá? Eu vou fazer alguns salgados aqui quando eu tiver 6, né? Porque eu faço 6 de cada um, 5 de cada um, dependendo dos salgados que eu já tenha ali congelado. Tá? Eu volto aí pra gente poder tá concluindo o nosso vídeo, a nossa videoaula de hoje, tá bom? Aqui, ó, pessoal, ó. Não esquece, pessoal. É importante esse processo, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí, gente. Ó. Então, pessoal, estamos de volta, gente, ó. Aqui, ó, nosso recheio, tá? Como vocês podem ver, ó, nossa massa descansou bastante, tá bom? Já fiz os meus outros salgados. Meia massa, pessoal, me renderam 12 salgados de 85 gramas, tá bom? Agora eu vou fazer aqui nosso modelinho de hoje, pessoal. Ó, sem mistério, pessoal, eu separei aqui, ó, 6 massas aqui, tem 6 massas, ó, como vocês podem ver. E eu separei uma a mais, tá? Então deu 7 bolinhas aí, com 85 gramas, ó. Abri ela aqui já, pessoal, como vocês podem ver, ó. E o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tá cortando essa massa aqui que eu abri já em tiras, tá? Eu vou tá fazendo aqui 6 tiras. Ó, fiz 6 tiras aqui, pessoal. Pra que isso, gente? Pra gente fazer o nosso detalhezinho aí do salgado, ó. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou abrir aqui agora aqui minha massa, ó, um retângulo aqui. Vocês vão ver, ó. Gente, não tem mistério, tá? Se você tá com a gente até agora, pessoal, já vai curtindo, comentando, compartilhando o máximo que vocês que puder. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, gente. Porque o nosso canal caiu muito aí, porque eu tive um tempo doente. Então o YouTube não tá entregando nossos vídeos. Então, ativa o sininho aí, pessoal, pra ajudar a gente. Porque você nos ajudando, eu vou conseguir fazer mais vídeos pra poder tá ajudando mais pessoas. Tá bom? É... Também, pessoal, agora em fevereiro nós vamos estar aí postando vários conteúdos bons pro clube de canais, tá? Exclusivo pro clube de canais, precificação, muita coisa boa aí também. Tá? E se você quiser nos ajudar, pessoal, tem o clube de canal, tem o superchat, tem o pixie aí também, pessoal. Então, se vocês que puder tocar no coração de vocês de nos ajudar, qualquer valor é muito bem-vindo pra nossa videoaula, tá bom? Aqui, gente, ó, sem mistério, ó, já botei aqui um presunto pra abrir. Gente, como eu falo sempre pra vocês, 100% presunto, 50% queijo, né, ainda mais aqui que vai salsicha também, ó. E salsicha, pessoal, o que a gente vai fazer agora, ó? Vamos pegar aqui, gente, virar aqui, ó. Nós vamos enrolar aqui, ó, e vamos estar fazendo aqui, ó, o nosso fechamento, ó. Sem mistério, tá bom, pessoal? Sem mistério, já fiz aqui meu fechamento aqui. E o que que eu vou fazer, pessoal? Vou dar uma fechadinha aqui, ó, nesse salgado aqui embaixo e vou jogar pra baixo aqui, ó. Tá bom? Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Joguei pra baixo aqui também. E vou pegar minha tira, pessoal. O que que eu vou fazer com essa tira aqui, ó? Vou estar botando ela aqui embaixo, ó, onde eu fiz o meu fechamento, bem aqui na beiradinha, ó. E vou estar jogando pra cima, ó. Tá vendo, pessoal? Joguei aqui pra cima, ó. E vou jogar aqui pra baixo. Vou fazer um xizinho aqui nele, ó. E vou jogar aqui pra baixo, gente, ó. Sem mistério, ó. E assim vai ficar o nosso modelinho de hoje, ó. Tá bom? Ah, Cleber, eu não consegui fazer esse fechamento. Gente, vamos lá. A gente pode estar fazendo também com o auxílio de uma água. Tá? Eu já botei aqui, ó, nosso copinho com água aqui. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, vou abrir minha massa novamente. Vamos lá. Retângulo. Retângulo. Retângulo, retângulo. Como vai ser? Retângulo. Ó. Vou pegar meu presunto. Vocês entenderam, né? Retângulo, retângulo. Vocês entenderam. Ó, aqui, ó. Vou estar pegando aqui, ó, o queijo e vou estar pegando aqui minha salsicha, pessoal. Pensa no salgado que vai ficar recheado. Ó. Vou estar aqui fechando aqui. Fiz o meu fechamento, ó. Ó. Desculpa aí, gente. Minha câmera aí, meu celular, como eu falo pra vocês, é antigo. Então, ele não tá muito bom. A câmera, tá? A câmera não é muito boa. Gente, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Minha água, ó. Como eu falei pra vocês, vocês podem estar usando aí o auxílio de uma água, ó. Passei aqui em cima, ó. E vou fazer novamente a mesma coisa, ó. Peguei aqui, fez o fechamento aqui embaixo, ó. Botei ele aqui na beirada, ó. Joguei pra cima, fez um X aqui em cima, ó, gente, ó. Ó. Tá vendo aqui? E joguei pra baixo, pessoal, ó. Aqui embaixo, o que eu vou fazer, gente? Mesma coisa. Vou pegar a pontinha aqui, ó. E vou tá fechando, gente. Ele não vai soltar, porque com o auxílio da água, ele já fez, já colou aqui, já grudou, gente. Então, não vai sair de jeito nenhum esse salgado aqui, ele não vai abrir. Tá bom? Gente, fala a verdade, pessoal. Esse modelinho aqui é um dos modelos mais fáceis aí pro seu fácil venda, pessoal. Então, eu acho que não tem desculpa pra você não tá fazendo, pessoal. E ganhando dinheiro, tá? Aqui, ó. Vamos fazer mais um aqui pra ficar grudado na mente. Não esqueça, pessoal. 100% presunto, 50% queijo. Tá? Principalmente quando é assim, três recheios. Por quê? Vai ficar muito caro. Tá bom? Aí você vai ter que botar um salgado desse. 8, 10 reais, 9 reais, não vai vender. Você vai ter que comer, vai tomar prejuízo. Tá bom? Aqui, ó. Mais uma vez aqui. Gente, eu tô criando uma página também no Facebook. Tá? Eu vou ver direitinho o que eu vou estar postando lá. Eu tô pensando em postar só modelagem pra vocês lá. Então, pessoal, eu vou deixar o link na descrição aí. Quando tiver uma quantidade boa lá, eu vou estar postando algumas coisas lá pra gente também. Tá bom? Tem o nosso grupo do Facebook também. Vocês vão ser muito bem-vindos lá. Tá? Vamos lá, pessoal. Ó, vou estar botando aqui. Ó, passei um pouquinho de água aqui em cima, ó. Pra minha tira colar. Minha tira de massa, ó. Fechei aqui, ó. Vou fechar o outro lado também. Tá bom? Ó, e vou pegar aqui minha tira de massa e vou estar botando aqui. Ô, Kleber, mas eu posso cruzar mais vezes? Pode, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Abrir mais a massa, ó. Ó. Você pode pegar, ó. Aí você vai passando tanto aqui, ó. Aí você pega, ó. Passa por baixo. Ó. Passa por baixo, ó. Passou por baixo aqui, ó. Você vem já com ela aqui, ó. E já joga pra cima. Também vai dar um fechamento. Aqui, ó. Não vai soltar por causa da água, ó. E você também já vai ter mais um fechamentozinho e mais um modelo pra você. Tá? Pessoal, eu vou estar fazendo aqui em todos os meus salgados aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou voltar pra mostrar pra vocês como eles ficaram. E vou esperar eles crescerem, tá bom? Eles vão ter que dobrar de tamanho pra eu poder estar botando pra assar. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí pra gente poder estar finalizando esse vídeo. Essa videoaula, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta, pessoal. Então, pessoal, voltei aqui, ó, gente, ó. Como eles ficaram, tá vendo? Eu fiz dois tipos, pessoal. E a minha câmera não tá legal, gente, mas não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Eu fiz o cruzadinho aqui, tá? E esse aqui eu fiz dois cruzados em cima. Acabou aqui rolando um pouquinho, ó. Eu fiz dois cruzados em cima, ó. Tá? E agora, gente, nós vamos botar ele pra crescer, tá? Ele tem que dobrar de tamanho. E daqui a pouquinho eu volto aí pra gente poder estar pincelando o ovo e botando aí eu vou falar pra vocês o forno, a temperatura do forno que a gente vai estar colocando ele espaçado. Pessoal, eu gravei um vídeo aí dando dicas de forno também, tá? Então, pessoal, eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição. Tá muito bom esse vídeo aí. Eu falo tudo sobre o forno. Vale a pena estar assistindo, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta aqui, gente. Ó, como vocês podem ver, pessoal, o nosso salgado ele já dobrou de tamanho, gente. Pessoal, vou tentar chegar pertinho pra vocês verem, porém, pessoal, minha câmera tá escurecendo muito. Tá, ó? Tá bom, pessoal? Ó, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai estar passando aqui, como vocês sabem, eu uso o ovo inteiro, eu bato ele bem batidinho, ó. E aqui já tem um pouquinho aqui, porque eu já tô assando salgado, como vocês sabem, aqui é meio fácil venda, gente. O que tem mistério, pessoal? A gente só vai pincelar aqui o ovo aqui no salgado, tá bom? Meu forno, gente, vou assar esse aqui no forno da Sugar, que é duas resistências tanto em cima quanto embaixo, tá? Tabuleiro, vou botar na parte de baixo, como eu falei no vídeo dos fornos, tá? Vou deixar aí na descrição o link pra vocês darem uma olhada, tá bom? Gente, esse salgado aqui, como eu falei pra vocês, ele tem queijo, porém, vocês viram, ele tá no meio do presunto e no meio da salsicha. Então eu vou botar esse salgado e passar um pouco mais devagar. Temperatura aí não vai estar em 300, tá? Na parte de cima eu vou botar 250, embaixo eu vou botar 300, tá? Mas na parte de cima vai estar em 250. Tá bom, pessoal? A grelha é sempre na parte de baixo ali, tá? Gente, acabei de passar aqui o ovo, não vou estar colocando gergelim, não vou estar colocando nada, eu vou assar ele assim mesmo, tá bom? E daqui a pouquinho vocês vão estar aí vendo o resultado dessa maravilha, tá? Daqui a pouco eu tô de volta, gente. Então, pessoal, estamos de volta, gente, você desculpa aí esse barulho aí fora, é que o pessoal tá escutando música ali, tá, pessoal? Então vocês me perdoam. Gente, acabou de sair do forno, ó, gente, como ficou. Desculpa, eu não posso aproximar muito porque tá escurecendo muito aqui, tá, gente? gente, mas fica uma coisa linda, vale muito a pena, você tá fazendo essa maravilha aqui, gente, para o seu faça e venda, tá, gente? Vale muito a pena você tá fazendo esse salgado aqui para o seu faça e venda. Pessoal, eu vou tá pegando aqui, ó, umzinho aqui para mostrar para vocês como ele fica, ó, olha só, pessoal, como fica bonito, né, o salgado aí, ó, vale a pena você tá fazendo aí para colocar na sua vitrine, ó, olha o detalhezinho em cima, passa até o salgado dos X-Men, ó, um bom nome aí, tá, para você colocar, tá, fica uma coisa muito bonita, gente. Então, pessoal, vamos aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui, gente, ó, que eu fiz, que eu botei duas tirinhas, ó, para vocês verem em cima, detalhezinho que fica, ó, tá, gente, eita, escureceu muito, ó, gente, vale a pena, tá, você tá fazendo essa maravilha para o seu face-vindo, tá, gente, então vamos abrir um, pessoal, vamos abrir um aqui, para a gente ver que maravilha que ficou, gente, ó, eu não boto, como eu falo para vocês, eu não unto minha forma, tá, gente, ó, fica bem assadinho, vou manter uma distância para a câmera não escurecer, ó, gente, ó que maravilha que fica esse salgado, ó, vale a pena, você tá fazendo aí, tá, para você tá faturando uma grana agora, gente, o que eu falei para vocês, gente, é verdade, é o ano das portas abertas, gente, então creia, creia, profetiza isso na sua vida, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá, gente, aqui, ó, vamos abrir aqui, pessoal, ó, como é de salsicha, tem que cortar, ó, gente, ó, olha essa massa, pessoal, antes de abrir, olha essa massa, gente, super fofinha, tá, essa massa vale a pena, pessoal, você tá mudando para essa massa, que é uma massa econômica, tá, ó, eita, olha só, gente, ó, fica, ó, tem recheio, tem salsicha, tem presunto, gente, vale a pena, você tá fazendo essa maravilha para o seu face venda, pessoal, olha que coisa linda de salgado que fica, olha essa massa, gente, que maravilha que fica, tá, bom, pessoal, como eu falo sempre, eu ainda não almocei, esse aqui é o meu almoço, se você gostou, minha boca tá cheia d'água, se você gostou, já curte, comenta, compartilha aí, ajuda a gente a estar alcançando a meta de 50 mil inscritos, tá bom, pessoal, um beijo aí no coração de vocês, um abraço, e tchau, tchau, vem que vem salgado, que delícia, gente, vale a pena, hum, esse aqui, é meu, pessoal, tchau, tchau,